A Revolta da Chibata foi uma revolta militar e popular que alterou muitas coisas na história do Brasil. Como protagonista desta revolta, está o homem negro que todo brasileiro deveria conhecer. João Cândido é uma das figuras mais heróicas e importantes da história do Brasil contemporâneo. E hoje, vocês vão conhecer aqui os seus feitos e a famosa Revolta da Chibata. Fala galera, João Paviotti aqui do canal Econografia da História. Estou mais um dia aqui com vocês e graças a vocês, a gente tem a possibilidade de fazer os vídeos especiais de domingo. E esse é um deles. E hoje a gente vai falar sobre o João Cândido e um evento chamado A Revolta da Chibata. Fica aí, que é uma história do Brasil que vocês precisam conhecer. Nós falamos do Fortunato, que foi um carrasco escravizado. A gente falou já sobre Luiz Gama na história do Brasil. Hoje a gente vai falar de um outro homem negro bastante importante. E que cada pessoa, em cada lugar desse país, precisa conhecer esse cara aí, certo? A gente conhece tanta gente ruim, né? Era interessante conhecer gente boa. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos com a gente nesse vídeo. Senta na cadeira aí e aguarda, assiste, aprecia o nosso trabalho que vai ser interessante. Edu, roda a vinheta. Bom, galera, antes da gente falar do João Cândido, a gente tem que falar da Insider. Pessoal, a Insider é uma empresa que apoia e acredita nesse canal desde o começo, tá? Vocês veem aí que eu tô vestindo a camiseta dos caras. Direto eu abro minha caixa de mensagens, pessoal, e vejo mensagens de pessoas agradecendo por ter apresentado a Insider pra eles, principalmente lá nas outras redes sociais que a gente interage mais por escrito. E é louco ver isso, e eu fico muito feliz, porque eu lembro perfeitamente quando eu ganhei de presente minha primeira Tech T-shirt. E logo que vesti, senti a diferença. E é essa daqui que eu tô usando, ela tá igualzinha nova mesmo. O conforto das roupas da Insider, pessoal, não tem igual. Não precisa passar porque ela desamassa no próprio corpo quando você veste. O tecido tecnológico ajuda a regular a temperatura do corpo e te deixar livre de odores indesejados. As cores estão sempre vivas e vibrantes, parecendo roupa nova. E mais uma vez, a Insider saiu na frente e deu início ao Black November. O site, galera, está com os melhores preços do ano. E com o nosso cupom, os descontos podem chegar até 40%. 40% de desconto. Tá maluco, Titio? Se você tá querendo se vestir bem de forma inteligente, eu vou te dar um motivo especial pra fazer isso na sua compra hoje. Vai no site da Insider, enche seu carrinho e coloca o cupom ICONOGRAFIABF que você vai garantir, além do melhor preço do ano, o frete grátis. Só hoje, dia 5 de novembro, o momento que tá saindo esse vídeo. O link está na descrição e o QR Code já tá na tela, galera. Papo dado, entra lá no site, escolhe umas roupas bacanas, legais, com cores bem bonitas. Aplica o cupom ICONOGRAFIABF pra ganhar 40% de desconto e frete grátis. E o frete grátis só vale pra hoje, o dia da estreia. Demorou? Vamos agora falar sobre João Cândido e a Revolta da Chibata. Galera, hoje a gente vai trabalhar nesse tema, e eu já queria trabalhar nesse tema faz tempo. E não apenas pela magnitude e importância histórica do que a gente vai contar aqui, mas também pelo personagem principal desse evento. Todas as pessoas nesse país, de 0 anos a 120, sei lá quando o ser humano chega, precisava conhecer a história desse cara aqui. João Cândido foi um homem que o governo brasileiro tentou de todo jeito tirar a vida, mas nunca conseguiu. O cara foi alguém além do seu tempo, um daqueles personagens que todo mundo deveria conhecer de cor e salteado a história. Apesar da tentativa de apagamento que muitas pessoas já fizeram dele. Pessoal, o mais interessante do João Cândido é que ele era um homem comum, mas se desenvolveu como um líder poderoso, capaz de mover as estruturas do sistema, de um sistema que fazia pessoas como ele de vítima e ainda faz. Senta aí, porque essa história é poderosa e ainda bem que hoje temos a possibilidade de contar ela. Aliás, compartilhe esse vídeo aí e leve essa história pra frente. Eu acho que além de ser um serviço de utilidade pública você compartilhar esse vídeo, você vai estar dando continuidade à história e ao legado de um homem muito importante, nacionalmente falando e até internacionalmente falando. Muitas pessoas que não conhecem não têm noção da magnitude desse cara e do evento que aconteceu que nós vamos falar aqui. Vamos então primeiro entender o contexto do que estamos falando e eu já vou deixar claro, tá pessoal? A gente fez um vídeo falando sobre militares aqui e tal e apareceu muito puxa-saco de general, de coronel e tal. Então se você é puxa-saco de militar, calma, a marinha que nós vamos falar é a marinha antiga. Ela mudou muito nos últimos anos, tá? E vocês verão que na época ela era uma reprodução das senzalas, a instituição marinha. Então não precisa ficar bravo. É, eu fui marinheiro, você tá falando mal da marinha. Não precisa, irmão, calma. Você vai abraçar seus militares aí, tranquilo, tá? Mas preste atenção nisso aqui que vai ser interessante. Galera, a escravidão terminou oficialmente dia 13 de maio de 1888, data na qual a famosa princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou o documento conhecido como Lei Áurea. O pai tava convenientemente viajando pra não se indispor com os donos de escravizados e ela acabou assinando a Lei Áurea, certo? Que extinguiu a escravidão legal, né? Legal não no sentido de ser da hora, pelo amor de Deus, né? Legal no sentido de estar por dentro da legislação. Essa ação fez com que o nome da princesa Isabel fosse lembrado em ruas, clubes comunitários, em todo o país. E durante muito tempo na escola, fomos ensinados que a escravidão terminou por ação exclusiva dela, o que não é verdade. E é muito louco isso, porque eu ainda sou da época que no ensino infantil, no ensino básico, no ensino fundamental, a gente aprendia muito sobre a princesa Isabel. E na verdade, depois a gente descobre que a ação dela foi uma ação bem menor do que a história antigamente pregava, né? A história tá sendo sempre revista. Eu acho que é por isso que essa ciência me empolga tanto, né? A real mesmo, pessoal, é que o fim da escravidão é resultado de todo um processo árduo de lutas e muito sangue de pessoas negras derramadas. Teve muita gente que perdeu a vida nesse processo. Teve um movimento abolicionista muito forte. Teve questões econômicas envolvidas. Tudo isso em nosso país e fora dele. O evento de que vamos falar aqui, ocorrido no início do século XX, foi um dos marcos mais importantes da história da luta do negro contra a escravidão. Em suma, a escravidão em 1888 realmente acabou no papel. Mas teve pessoas que foram escravizadas até as primeiras décadas do século XX. Aliás, tem pessoas que são escravizadas até hoje. Mas eu tô falando daquele modelo antigo de escravização de negros mesmo. A sociedade brasileira, depois da extinção da escravidão, inclusive não incluiu os negros do mercado de trabalho formal e tal. Atrasando muito a vida dos caras. Uma hora a gente fala sobre isso daí. E assim, eu paro um pouco nesse momento pra explicar um pouco melhor pra vocês algumas questões. Mas, por exemplo, o meu avô chegou a ser escravizado em fazenda, em Minas Gerais, na década de 30. A gente sabe aí, já documentado, que na década de 10, de 20, do século XX, haviam várias pessoas ainda escravizadas no modelo mesmo do tronco, da chibata, dentro de fazendas, e não era fiscalizado isso daí. E, obviamente, hoje nós temos ainda muitas pessoas com trabalho análogo à escravidão que tenta, enfim, o Ministério Público do Trabalho tenta diminuir essas ocorrências, né? Então, falando nisso, até os anos 10 e 20 do século XX, a escravidão ainda não tava totalmente extinta no modelo que ela era, tá? Apesar de não poder mais ter isso aí em lei. E as Forças Armadas, como Exército e principalmente a Marinha? Vamos lembrar que nessa época a Força Aeronáutica ainda não existia, né? Então o Exército e a Marinha passou a integrar em suas forças homens negros, ex-escravizados, ou filhos de pessoas que foram escravizadas a vida inteira. O Brasil foi o país do mundo que mais recebeu escravizados, pessoal. A gente tá muito à frente de qualquer outro país nesse quesito. O Cais do Valongo, por exemplo, que ficava localizado no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, aportou mais escravizados que todos os países da América do Sul, juntos. É isso, pessoal. Você pode somar a chegada dos escravizados em todos os países da América do Sul. Argentina, Chile, Equador, Colômbia, Peru, que não vai dar a quantidade que chegou aqui no Cais do Valongo só no Rio de Janeiro. A chegada de navios negreiros era gerenciada e vigiada pela Marinha Brasileira. Foi dessa forma, ajudando a fazer a logística do comércio humano de pessoas negras, que essa instituição, a Marinha, se consolidou como um dos mais importantes braços das forças armadas. A estreita relação entre Marinha e comércio da escravidão fez com que a Marinha reproduzisse o mesmo sistema da escravidão, com castigos físicos aos marinheiros, que eram em sua maioria negros e pobres, e muitos nordestinos também, que na época eram considerados uma mistura de negros escravizados com indígenas. Ou seja, para os brancos, eram como se fossem cidadãos de segunda classe. O livro que vamos usar aqui como principal referência é a obra muito importante, tá, desse tema. Todos que trabalham com história ou são historiadores têm que passar por esse texto para entender a Revolta da Chibata. O texto tem o mesmo nome do evento, A Revolta da Chibata, e foi escrito pelo brilhante jornalista Edmar Morel. Aqui vamos contar a história, mas nem de perto, ela é completa, como é nesse livro. Então nós indicamos que se você gostar, se aprofunde lendo esse livro aí. Bom, galera, então sabendo que a marinha reproduziu o ambiente da escravidão, porque tinha essa relação intrínseca, essa força armada, e vai encontrar o acerto de contas com os escravizados ou ex-escravizados no final de 1910, quando o evento conhecido como Revolta da Chibata mexeu com todas as estruturas do Brasil e principalmente da marinha. Bom, galera, vamos lá para a treta então. A treta vai começar com um homem chamado Marcelino Rodrigues, conhecido como Baiano. Obviamente, ele tinha esse apelido porque ele era Baiano, tá bom? Ele veio da Bahia. Esse cara, após tomar umas pingas no boteco, quando o navio que ele ficava estava portado, ele entrou no navio em que ele estava alocado, com duas garrafas de cachaça escondidas para tomar um trago no final da noite. Logo na entrada, um cabo, querendo subir na carreira, denunciou ele ao oficial de plantão. Como já destaquei para vocês, na época, a marinha tinha mantido traços fortes do processo escravagista entre seus membros de baixo clero, formado principalmente por negros e nordestinos que procuravam uma forma de se incluir na sociedade. Os marinheiros do chão do navio eram tratados de forma extremamente desumanas, enquanto oficiais, que eram cargos mais... que você precisava passar por uma escola de guerra, você precisava de várias outras coisas, eram membros da elite, geralmente brancos e muito bem tratados. No estatuto do castigo, que era o estatuto que tinha na marinha, os homens poderiam, os homens negros ali, enfim, da região nordeste, que eles chamavam de caboclos, pejorativamente na época, eles poderiam receber castigos horríveis. Eles poderiam ser chicoteados por coisas como jogo de baralho, pinga, contato com mulheres e até levante de tom de voz com um oficial branco. Outra questão que também gerava a revolta é que geralmente os oficiais responsáveis por ditados castigos eram os brancos de classe média ou ricos, o que gerava um sentimento muito ruim e aumentava ainda mais o inconformismo com aquele sistema de opressão dentro da marinha. Eu faço parte das forças armadas, eu defendo o meu país, eu zelo pelo meu país e eu estou tomando chibatada dele. Complicado, né? O navio da marinha, como eu já disse, reproduzia a sociedade escravista nos moldes do militarismo. Era uma bomba, prestes a explodir a qualquer momento. Porque a partir do momento que você tem a libertação dos escravizados, você tem também um entendimento de que essas pessoas que eram filhos de escravizados e escravizados tinham direitos e essas pessoas elas estão naquela instituição vendo tudo que está acontecendo, se doendo por tudo que está acontecendo e uma hora isso explode, tá pessoal? Mas vamos voltar para o Marcelino e as duas garrafas de cachaça que ele tentou entrar no barco, no navio, para entender como se desenrolar essa treta. Após o barinhero ser flagrado, o barinhero ser flagrado e dedurado pela ação que promoveu, né? Ele está com duas garrafas de cachaça. O baiano arrancou uma navalha do bolso e foi para cima do cabo que entregou ele para o oficial. Marcelino certamente, pessoal, cortaria o pescoço do Manuco, o cara ia passar a navalha mesmo. Mas ele foi impedido por outros companheiros, pois ele poderia ser, enfim, sofrer a pena capital que era perder a vida por ter tirado a vida de alguém que tinha uma função maior que a dele, que era o cabo. É muito doido isso porque na história quando você vê, você percebe que o baiano era muito bom de navalha, tá? De briga de faca e essas coisas e certamente ele iria passar a julgulada maluco. E aí o baiano é preso dentro do navio e ele é enviado para o oficialato, que é o grupo de oficiais que definiu o que ia acontecer. O grupo de oficialato já tinha, formado por brancos, já tinha percebido que a galera estava meio revoltada com muitas coisas, pedindo direitos, já tinha castigado muita gente. E aí eles resolvem pegar o baiano de exemplo. Baiano foi submetido a uma pena de 250 chibatadas, 250 chibatadas. Eu vou falar de novo, pessoal, 250 chibatadas. Dez vezes a mais que o estatuto do castigo permitia na época, né? Que é, na verdade, não que permitia, mas que era de costume na época. É isso mesmo, galera, de novo, 250 chibatadas. Rapaziada, era porrada que não acabava mais. Todo homem sabia que seria muito difícil aguentar tanta pancada. E o que a gente pôde ler é que o baiano, né? Ele era carne de pescoço, tio. O cara era ruim, ele tomava porrada e ficava de pé, entendeu? Era muito sofrido com a vida e, enfim, pra vocês terem uma ideia, deixa eu tentar explicar melhor o que são essas 250 chibatadas, galera. Nem os condenados pelo Império Romano, por exemplo, há 2 mil anos atrás, quando Jesus Cristo foi crucificado, levavam tantas chibatadas. Nem esses caras. Geralmente, esses caras levavam 49 menos 1, 50 chibatadas, mas não chegavam a 250, tá? Não fosse apenas o castigo, os oficiais brancos, o que eles fizeram? Pra servir como exemplo, colocaram toda a tripulação pra assistir, perfilada pra assistir um evento doentio. A ideia era que o Marcelino, lógico, servisse de exemplo para que os marinheiros não se revoltassem mais e não reivindicassem mais os direitos. Igual faziam... Mano, o que os caras fizeram era a mesma coisa que os caras faziam com os escravizados quando levavam os caras pro tronco. É a mesma fita. Não tem muita diferença não. E aí os caras colocaram os tambores pra tocar porque quando tava dando chibatada os caras tocavam o tambor e o estralo do chicote no lombo do baiano causava dores e aumentava o sentimento de revolta no coração dos seus companheiros porque falavam assim, hoje é o baiano, amanhã pode ser a gente. E aí, cara, o baiano foi chicoteado até desfalecer. Ele faleceu, tio, faleceu. Eu falo que foi executado, né, mano? Ali num exercício de suplício terrível, né? E além de ser chicoteado até perder a vida, os oficiais mandaram deixar o corpo do Marcelino exposto ao sol durante horas. Até o urubu sentou no corpo do cara. Era uma visão terrível. E os marinheiros precisavam continuar, precisaram continuar trabalhando, passando no vai e vem ali, vendo aquela cena de urubu em cima do cara. No porão, após o ritual sádico do castigo, parte da tripulação, por castigo também, recebeu comida azeda com larvas, alimentação típica dada aos marinheiros do chão do navio, tá? E, pô, depois de toda essa revolta, os caras ainda comendo comida azeda estragada. A vida e o navio da marinha era um verdadeiro inferno, pessoal. Era uma senzala flutuante no mar quente das águas, principalmente da Guanabara, que era o local onde ficava a capital do Brasil. Alguns anos, antes de ter ocorrido esse fato com o Baiano, o Brasil havia fechado o contrato de venda de navios de guerra com a Inglaterra e os Estados Unidos. Isso é importante entender porque o fato que aconteceu com o Baiano vai ser um estopim para a revolta da Chibata, tá? O estopim. Seria tipo assim, bagulho que desencadeou tudo. Mas outros fatores foram importantes para isso. E esse lance do Brasil tentar fazer um intercâmbio de atualização dos navios com a Inglaterra e os Estados Unidos vai mexer muito com a cabeça dos marinheiros, coisas que aconteceram em 1906, 1907, por aí. Alguns marinheiros e oficiais foram enviados à Inglaterra para aprender a operar novas embarcações que o Brasil estava comprando. Lá, em terras estrangeiras, os marinheiros daqui observaram e ficaram impressionados com o tratamento que os marinheiros de lá recebiam. Eles eram tratados igual gente, pessoal. Recebiam comida boa, não havia castigos corporais e havia um plano de carreira para o marinheiro conseguir até se aposentar. E caso ele quisesse virar oficial também. Tinha imagens de governantes cumprimentando os caras. Eles observaram que os marinheiros ingleses tinham um plano de carreira, nunca tinham tomado uma chibatada sequer na vida e esse plano de carreira eu citei duas vezes porque ele é muito importante porque o cara começava no navio ali no chão do navio e ele terminava com um salário bom, bem aposentado e considerado um veterano. Obviamente que a Inglaterra por ser uma ilha e usar muito da marinha tinha um privilégio maior com os marinheiros. Mas nos Estados Unidos não era diferente também. Vamos voltar lá no baiano após a sua e o falecimento do baiano. Alguns líderes negros ali já estavam planejando uma revolta há meses. Por quê? Juntou essa nova experimentação que eles tiveram de ver que no Inglaterra e nos Estados Unidos os caras eram muito bem tratados junto com a revolta por ver o baiano falecer após 250 chibatadas e essa revolta estava sendo planejada há meses. O falecimento do baiano era o ratilho de pólvora que faltava acender e a partir daquele momento que você tem contato com outras marinhas você acaba percebendo ainda mais a discrepância de tratamento e isso gerou isso com o falecimento do baiano gerou o que nós chamamos de início da revolta da chibata. Entre esses líderes que se revoltaram estava João Cândido um homem negro alto forte cujos ancestrais foram escravizados e agora entramos no personagem que vai mudar tudo em nossa história. João Cândido Felisberto nasceu no Rio Grande do Sul em 1880 filho de escravizados ele já nasceu na época do vento livre apesar dele ter nascido antes da extinção da escravidão ele era filho de escravizados e acompanhava o pai que era cativo tocador de gado nas instâncias gaúchas é o cara que toca gado de um lugar para o outro faz viagens com gado e o João Cândido cresce em meio a um ambiente selvagem de lida com gado no transporte de gado pessoal na época era um trampo muito violento você enfrentava frio chuva animais selvagens e principalmente ladrões era um ambiente hostil o qual João Cândido se acostumou desde cedo João Cândido chegou a ver ladrões que na verdade eram pessoas famintas passando fome que queriam um gado apenas para se alimentar isso mexeu muito com a cabeça dele esse contato com pessoas bastante oprimidas bastante pobres e famintas durante o tempo que trabalhou com o pai com apenas 13 anos de idade e 13 anos de idade naquela época com um garoto negro como se ele fosse adulto João entrou na guerra combateu num conflito denominado revolução federalista conflito civil que havia estourado no sul o cara trocou o tiro com 15 com 13 anos de idade o cara foi para a guerra com conflito com 13 anos de idade era um maluco casca grossa demais João Cândido sempre teve aptidão para liderar a galera com 15 anos ele ingressou na marinha brasileira a instituição na época ali estava negros e pobres e analfabetos de forma compulsória não foi o caso de João que era alfabetizado e ingressou de forma voluntária ali dentro da marinha 5 anos depois da entrada na marinha foi promovido a marinheiro de primeira classe e com 21 anos em 1903 foi promovido a cabo de esquadra tendo sido depois rebaixado por ter introduzido no navio um jogo de baralho então ao mesmo tempo que ele era muito bom e ele subia na carreira ele descia para fazer algumas coisas que porque o estatuto era muito rígido como negro galera cabo seria a função mais alta que ele poderia chegar pois os oficiais eram todos brancos João não se conformava galera com o tratamento desumano dado pela marinha aos seus marinheiros castigos físicos proibição do lazer obrigação de trabalhar por muitas horas tudo isso fazia parte da rotina da instituição o falecimento de baiano foi a gota d'água como nós já dissemos aquela que transborda o copo que já está cheio faz tempo então os marinheiros liderados por Cândido tiraram a vida do capitão João Batista das Neves responsável pelo falecimento do baiano e tomaram o navio era um caminho sem volta conforme relatos da época cerca de 4 mil homens seguiram João Cândido cegamente e os seus demais líderes a ampla maioria desses caras eram negros quatro navios foram tomados pelos revoltosos São Paulo Minas Gerais Cruzador Bahia e o navio de defesa costeira Deodoro naquele final de ano de 1910 os marinheiros obedeciam pela primeira vez alguém com a mesma cor origem e classe social que eles era um diálogo direto João Cândido foi chamado de almirante o almirante negro inclusive o jornal de Campinas emitiu uma nota dizendo abre aspas a revolta é comandada por um homem negro o que é muito perigoso e é verdade eles tinham muito medo dos homens negros principalmente porque já tinham oprimido esses caras durante muitos anos e paravam uma ideia de selvageria em cima das pessoas negras os navios foram colocados próximos do Rio de Janeiro já tomado pelos marinheiros negros pobres a capital do Brasil na época foi colocada em frente ao Rio de Janeiro que era a capital do país e as ordens foram dadas os canhões devem ser direcionados para a sede do governo a primeira ordem se não obedecer as reivindicações que nós pedimos pode descarregar a pólvora nos governantes depois a gente vê o exército foi chamado mas a maioria dos soldados não quiseram combater de forma de forma assim séria né porque os caras eram parecidos também eles também estavam um pouco revoltados apesar dos oficiais do exército terem jurado vingança pelo que estava acontecendo porque eram brancos e eles lógico estavam ali tendo se comparecer com os outros brancos que enfim ficaram presos ali os oficiais da marinha mas assim o exército também galera de certa forma eles não conseguiriam combater porque os marinheiros estavam no mar que é o lugar deles talvez se tivesse já uma aeronáutica na época no período conseguiria fazer um combate mas o exército não conseguiria fazer isso alguns dos mais habilidosos marinheiros realizavam manobras ousados com os navios de guerra levando ainda mais pânico aos políticos e a elite da cidade jornalistas ingleses por exemplo descreveram que nem na Inglaterra de onde vieram alguns dos navios tinha marinheiro tão habilidoso para guiar um cruzador com o pânico muita gente fugiu da localidade tá pessoal políticos foram retirados às pressas e documentos importantes foram evacuados do palácio da Guanabara que na época era sede do governo federal o político comentou galera abre aspas um político lá da capital abre aspas aí olha o que o cara falou maluco o que fizemos nós revoltamos esses homens até o limite agora não tem mais volta e é verdade pessoal uma vez que vocês garçam suas ideias e você testa o limite do cara aí não tem mais volta não mano bom tomados pelo medo de falecer nas mãos de quem sempre foi oprimido os dirigentes da capital do país na época no Rio de Janeiro fugiram urinando nas calças foram levados para São Paulo tá os governantes os dirigentes com medo de perder a vida né tio os políticos brasileiros sobretudo o presidente Hermes da Fonseca decretaram muito rapidamente o que não haviam feito em 30 anos extinguíram as chibatadas e castigos físicos e prometeram anistia aos mutinados e um plano de carreira pessoal ele fez isso não porque ele era bonzinho ele fez isso não porque ele se compadecia ele fez isso porque senão os caras iam explodir o palácio do catete irmão os caras iam explodir o Rio de Janeiro e tomar a capital do país tá ligado a gente não tá falando de cara que fez um negocinho que não mano os cara tava com os principais navios de guerra brasileiro fazendo manobra como se fosse bololô de maluco de quebrada metendo um louco nos caras entendeu mano esses bololô que a molecada faz aí que você passa raiva nas quebradas aliás mano não é só o bololô não mano essas bicicletas que esses moleques tá colocando aí de um motor tá me enchendo o saco viu velho bom vamos lá então o Hermes dá com o Fonseca ele vai ceder é o que os caras pediam satisfeitos com a vitória João Cândido outros líderes e os marinheiros resolveram aceitar o acordo com o governo e as hostilidades cessaram e a coisa deveria ter parado por aí um acordo entre duas partes cada um honraria a sua e já era tá ligado mano cada um honra a sua e já era no fio do bigode mas tinha lá pô foi assinado pelo governo e tal no entanto se há algo que o governo e o estado brasileiro historicamente sabe fazer muito bem é descumprir acordo principalmente com pessoas pobres o governo federal sempre foi tomado por covardes da elite que usavam o estado pra oprimir a revolta causada pelas injustiças que o próprio governo promovia era um bando de rico branco que tava lá no governo e não ia cumprir isso isso me dá uma revolta na hora no livro tá isso é louco mano toma que não tem arma aqui pra me não dar tiro apenas um mês depois do evento chamado revolta do chibata a marinha e o governo brasileiro revogaram o acordo de anistia anistia seria o seguinte todo mundo é liberado né mas se não é processado pelo bagulho os caras revogaram a anistia alegando que uma pequena revolta na ilha das cobras no litoral sudeste havia quebrado as regras impostas essa ilha das cobras era o local onde marinheiros eram deixados de castigo e tinha alguns marinheiros que participaram da revolta da chibata mas tinham outras penas pra cumprir e tinham outros marinheiros que estavam ali então o governo falou assim se a gente deixa passar essa revolta da chibata sem punir os caras outras revoltas vão começar acontecendo ó sei meu irmão bando de safado rapaz bando de pilanta aí o que que aconteceu? o governo usou essa pequena revolta e começou a caçada de vigância contra os líderes que encabeçaram a revolta é exatamente neste ponto que os caras vão descobrir o quanto João Cândido era uma carne de pescoço era encardido fi era difícil de tirar a vida maluco era complicado viu titio vou falar pra você João Cândido pra vocês terem uma ideia foi preso e colocado em uma cela fétida no Rio de Janeiro local onde o próprio Tiradentes ficou era uma coisa simbólica assim a mídia até que ficou do lado claro né do governo falou que ele tava na mesma cela que o Tiradentes e tal um século e pouco antes o Tiradentes tinha ficado ali e aí os caras colocaram o João Cândido com mais 17 marinheiros nessa cela na cela não havia nem lugar pra deitar a cela cabia normalmente 4 pessoas pra conviver enfim com a mínima dignidade ali e tinha 17 de propósito claro não bastasse esse tratamento a marinha mandou jogar cal e água no chão pra que a mistura comesse a pele dos marinheiros e entrasse em seus pulmões facilitando o falecimento deles era uma mistura mortal que os caras chamavam na época no fim de uma semana apenas dois marinheiros sobreviveram um deles adivinha era João Cândido o homem ao qual o estado não conseguia dar fim o outro que sobreviveu tava em estado grave a gente não tem mais informações sobre o que aconteceu com ele mas o João Cândido tava vivo e cuidando do companheiro naquele final de 1910 muita gente foi perseguida muitos foram exilados em seringais no norte do Brasil para trabalhar como escravizados no ciclo da borracha na época o Brasil era um dos maiores produtores de borracha do mundo através dos seringais na região norte do país que acabou sendo bastante habitado ali porque houve uma grande imigração pra lá então muitos desses marinheiros dos 4 mil que participaram dessa revolta foram enviados de castigo pra lá pra servir como escravizados no meio dos seringais muitos deles obviamente faleceram ficando à mercê da malária e da febre amarela que tomava conta do lugar acredita que pelo menos 150 homens tenham perdido a vida dessa vingança do estado brasileiro quanto os revoltosos outros tantos foram enviados para a ilha das cobras local usado como prisão onde o cara passava mal mesmo viu sobrou até pra mina dos caratil as mina envolvida com os marinheiros que era casado com os marinheiros ou que tinha relação com os marinheiros muitas delas foram enviadas pro norte do país nos seringais servindo como escravas né e vocês sabem que tipo de escravas mulheres eram em certas regiões aqui desse país né bom galera João Cândido após ter passado por tudo isso foi levado pro tribunal porque aí era a vez ó não conseguimos executar o cara como a gente queria fazer o estado tentou tirar a vida dele não conseguiu porque o cara é encardido vamos então condenar ele e aí pela justiça através da caneta nós conseguimos meter o louco no cara bom ele foi levado pro tribunal certo mas ele já havia comovido imobilizado grande parte da população brasileira levado a julgamento a ordem da nossa senhora do Rosário dos homens pretos uma associação que defendia pessoas negras no Brasil conseguiu o melhor advogado da época pra defender o Cândido aliás esse maluco o melhor advogado fez o serviço na faixa tio de graça o nome dele era Evaristo de Moraes inclusive ele é pai do famoso jurista Antônio Evaristo de Moraes filho um dos maiores criminalistas na história do Brasil muito parabéns Evaristo de Moraes porque usou o privilégio que você tinha como um cara branco rico da elite e muito bem estudado referência pra defender o João Cândido e o cara fez uma defesa tão boa do maluco mas tão boa convocou a imprensa todo mundo e tal conversou com a sua rede de amigos advogados promotores e juízes e Cândido foi absolvido do crime contra o estado mas ele foi expulso da marinha e chegou a ser internado em um hospital psiquiátrico como alienado mas conseguiram retirá-lo de lá na verdade a ideia era tentar deixar ele lá como alienado fingir que ele era louco pra que ele nunca mais fosse solto na época pessoal João Cândido chegou a se filiar a A e B a ação integralista brasileira muita gente tenta tirar os feitos de João Cândido pois essa organização vai tomar os rumos mais fascistas um pouco mais pra frente mas na época gente como Dom Helder Câmara e até figuras importantes no movimento negro e da esquerda como Abdias do Nascimento chegaram a fazer parte ou comungar alguma coisa com A e B abandonada e sem dinheiro algumas pessoas até tentaram inserir o João Cândido na vida política e usar sua imagem como forma de se elegerem mas João Cândido passou a viver modestamente como pescador e estivador no porto do Rio de Janeiro e depois na cidade de São João do Meriti o João Cândido pessoal ele faleceu idoso em uma tarde chuvosa no ano de 1969 foi embora desse mundo como pescador pouco conhecido com sua vara e redes jogadas ao mar local onde com sua luz e força ajudou a mudar o Brasil realmente Cândido era um homem do mar foi fruto do oceano de desigualdades que o país produziu ao longo dos anos e que após tomar a superfície alterou as coisas por aqui e pagou o preço por isso o estado brasileiro é implacável com pessoas que querem mudar o mundo a história de João é como a de muitos homens e mulheres negras observadas em toda a nossa trajetória como nação é parecida com a história de muitas pessoas que ousaram se levantar contra esse sistema injusto que o Brasil alimenta há anos é uma síntese das pessoas que se levantam contra a opressão desse estado vingativo dominado pela elite chamado hoje de república federativa do Brasil nada mais do que isso é o lugar que a gente vive grande de João Cândido o almirante negro que sua história e simbolismo possa continuar atravessando gerações nós aqui da iconografia da história particularmente deixamos aqui o nosso material para ajudar a elevar o seu legado cada vez mais e eu espero que todo mundo por aqui possa curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas possam conhecer as histórias se vocês não lembram eu coloquei em votação se vocês queriam a história do João Cândido lá na nossa comunidade da plataforma e muitos de vocês a gente teve mais de 7 mil votos a maioria de vocês quase 80% escolheu esse tema então a gente pede que você compartilhe e faça esse tema chegar a muitas pessoas a maior quantidade possível que vocês possam nos ajudar nesse ponto certo galera outra coisa também tem várias músicas teatro várias pessoas e vários grupos que tentam manter vivo a história e o legado do João Cândido então quando vocês virem essas histórias esses grupos de teatro essas músicas escutem assistam participem para manter vivo o legado de um cara guerreiro como esse que a gente teve a honra de trazer aqui ao final desse vídeo especial eu tenho que pedir seu like que se inscreva no canal e ative o sininho e se possível galera esses vídeos mais especiais mais longos eles só estão sendo possíveis nos temas que a gente tem trabalhado que são temas muitas vezes controversos por conta do nosso apoia-se e do nosso pix o apoia-se é um sistema que você pode entrar fazer uma assinatura mensal a partir de 2 reais e vocês tem alguns benefícios que são materiais exclusivos para que vocês possam assistir feitos por nós e a partir de 50 reais vocês entram no nosso grupo de estudos e a gente conversa tal que der e participa de lives conosco caso não possa participar do apoio se não tem interesse também se quiser fazer um pix sem compromisso no QR Code vai direto para lá e aí vocês podem usar esse sistema para enfim fazer uma doação para continuar mantendo o nosso trabalho aqui que é trabalhoso mesmo geralmente eu faço os roteiros e a gente tem uma equipe de 4 pessoas que trabalha com todo o processo forte abraço a todos eu sou Joel Paviotti fui valeu até uma próxima eu sou Joel Paviotti